Antes da entrevista coletiva, porém, ambos os atletas participaram do treinamento do Corinthians visando o clássico contra o Palmeiras amanhã às 18h na Arena Baruer e tanto Matheus França quanto Pedro Henrique deverão ser relacionados para o embate pela primeira vez e vivem a expectativa de realizar as suas respectivas estreias com a camisa do Timon. Para conseguir encontrar espaço no Corinthians, Matheus França não terá trabalho fácil isto porque o lateral briga por posição com o ídolo do clube, Fagner. Os jogadores serão as principais opções do treinador Antônio Oliveira para o setor que também conta com o jovem Léo Mana. Botafogo se pronuncia após família corintiana ser hostilizada. Matheus França comenta sobre brigar por posição com Fagner. Em sua primeira entrevista coletiva, Matheus França comentou sobre a expectativa de atuar pelo Corinthians e manter uma briga saudável com Fagner na disputa pela titularidade. O atleta deixou claro que possui um grande respeito pelo ídolo corintiano. Deixei muito bem claro qual foi minha escolha quando chegou a do Corinthians, não teve como não vir para cá. Eu acredito que chego aqui para poder brigar pela posição. Respeito muito o Fagner. Matheus França chega ao Corinthians após uma passagem de altos e baixos pelo Flamengo onde conquistou seis títulos dentre eles a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil para contar com o lateral, o Timão desembolsou cerca de 4 milhões de euros 26,7 milhões de reais por 60% dos seus direitos econômicos.